Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder uma tag que se chama Me Conhecendo Melhor, só foi sugestão de muitos de vocês que me deixaram em comentário no blog, na fanpage e também nos vídeos abaixo aqui no youtube e de vocês que vêm me acompanhando já há algum tempo, desde que eu comecei a fazer vídeo eu sei que tem gente que tá aqui desde o meu primeiro vídeo e eu agradeço muito, muito a vocês e eu sempre recebo perguntinhas pessoais, então nada mais justo do que eu fazer uma tag assim pra vocês que eu acho que vai dar pra me conhecer um pouquinho depois eu faço outras tags, essa é a primeira tag daqui do canal então depois eu vou tentar responder mais outras vezes Vamos lá, primeira pergunta Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos Quando você faz aniversário e signo? Eu faço aniversário dia 12 de maio e o meu signo é de touro Sua profissão? Estuda? Eu sou gerente de um restaurante aqui em Nova Jersey, já tem 3 anos que eu trabalho com isso e eu também faço alguns trabalhos como modelo, mas eu tô um pouco meio parada porque eu ando trabalhando 7 dias por semana no restaurante mas se eu estudo? Não, atualmente não, eu tava estudando antes, mas eu não estudo mais e no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu fiz alguns anos no curso de fisioterapia se eu vou voltar a morar no Brasil, eu quero continuar a ter pelo menos terminar o curso de fisioterapia Tem tatuagem? Não, eu não tenho nenhuma tatuagem Quando eu era menor, né? Menor não, porque eu ainda sou pequena Mas quando eu era mais nova, eu tinha vontade de ter tatuagem Mas os meus pais, claro, nunca deixaram, né? Meu pai falava que se eu arrumasse uma tatuagem, ele ia arrancar com a faca Mas eu tinha, não sei, eu tinha uma vontade assim que não era uma vontade, sabe? Mas aí eu cresci e hoje a vontade passou, eu não tenho vontade de ter piercing nem tatuagem Então não tenho tatuagem Tem irmãos? Quantos? Sim, eu tenho uma irmã Ela chama, se chama Carolina, a gente chama ela de Carol E ela tem 23 anos, não, eu tenho 24, ela tem 23 anos E eu só tenho uma irmã, só ela Próxima pergunta Você já morou ou gostaria de morar fora do Brasil? Bom, como eu falei antes, eu moro nos Estados Unidos, então eu moro fora do Brasil Mas eu tenho vontade, muita vontade de morar em outro lugar Eu tenho muita vontade de morar na China Eu tava até pesquisando algumas coisas de intercalme pra morar na China Eu não sei porquê, mas eu tô com muita vontade de morar na China Não morar, morar, sabe? Pra sempre Mas eu queria ficar lá uns... de 3 a 5 meses Só pra ver, não sei, eu tô com muita vontade de morar na China Eu não sei porquê, quem sabe um dia Por que eu decidi eu criar o canal e o blog? Porque... essa pergunta é meio difícil Porque foi assim, eu decidi, pronto E comecei a gravar, sabe? Acho que não teve muito um porquê Mas eu acho que... um porquê Acho que eu tava me sentindo um pouco sozinha Eu tava querendo fazer amizades Eu tava querendo fazer mais amizades Eu não moro numa comunidade brasileira Eu moro numa... que é mais americano mesmo E de outros países sem ser brasileiro E eu não... minha família não tá aqui Não tem ninguém aqui da minha família Eu não tenho amigos Eu não... assim, gente, não vai sentir pena de mim não Eu tenho amigos Mas tô falando assim, brasileiro, sabe? Então... e eu quase já não tava mais falando português Porque eu... eu convivo com americanos 24 horas Eu trabalho num restaurante Eu trabalho 14 horas por dia Então eu acabava que falava português mais com a minha mãe Quando eu falava com ela no Skype E eu tava querendo mais, sabe? Me comunicar com outras pessoas Em... não sei E aí eu decidi, assim... Falei com um amigo meu Eu decidi criar o blog Ele me ajudou muito Eu quero mandar um beijo pra ele O Gustavo Que é o criador do blog Sem ele eu não estaria aqui Mas... eu... foi muito... Foi muito assim Falei, ah, vou criar, vou criar E aí ele... eu fiquei esperando até que um dia o Gustavo criou Eu falei, tá aí, né? Agora você faz... faz o que você quiser Aí eu comecei a fazer os vídeos E eu sei que eu não sou uma doida louca aqui falando sozinha com a minha câmera Eu sei que tem alguém aí me assistindo Então é por isso que eu continuei fazendo E eu estou adorando o resultado Próxima pergunta Por que escolheu esse nome para o blog e o canal? Ah, eu tava procurando um nome Eu tava... de verdade eu procurei um nome, assim, sabe? Mas eu não achei Então eu coloquei só meu nome mesmo, Camila Campos Não teve nada de... um porquê não Só resolvi colocar meu nome mesmo Ah, próxima Qual a parte do corpo que menos gosta? A parte do corpo que eu menos gosto Ah... eu acho que... meu nariz Meu nariz, assim, em fotos Se eu tirar uma foto, assim, né? Reta, assim, ele parece normal Mas eu tenho um desvio de septo Eu tenho, tipo, um buraco Maior do que o outro Então é só por isso Eu gosto dele, mas ao mesmo tempo eu não gosto Depende, assim, da foto, do ângulo Que eu tiver me vendo, assim Eu não gosto dele Mas eu acho que é só Eu sou... Eu tento ficar feliz comigo mesmo, sabe? Não tenho muito, assim Ah, eu não gosto Eu não gosto dos meus pneuzinhos Não gosto da minha gordura aqui Não gosto dela aqui, mas... Mas eu convivo Não tem um negócio Ah, eu... Nossa, vou morrer por causa disso Não tenho, não Mas o meu nariz Eu tenho vontade de... De mudar ele, né? Quem sabe um dia Se eu tiver coragem Qual o seu pior defeito? Meu pior defeito, assim Eu não preciso nem pensar É o meu orgulho Porque eu tô tentando muito Trabalhar com isso Eu sou muito orgulhosa E isso Tá me prejudicando em algumas coisas, sabe? Então eu tô tentando muito É muito complicado Explicar pra vocês Que tipo de orgulho, mas... Porque eu não... Nem eu sei, assim, sabe? Mas... Ai, gente, eu não sei É complicado Mas tá me fazendo mal E eu tô fazendo ao máximo Pra mudar Pra deixar esse orgulho pra lá Porque... Não é bom Eu acho que quando alguma coisa Já começa a te fazer mal Ou te atrapalhar em alguma coisa Você tem que tentar mudar E eu tô tentando muito mudar isso E passar por cima, assim, sabe? Do meu orgulho Mas vamos ver Uma qualidade Próxima Uma qualidade Eu não sei se é uma qualidade Ou se é um defeito Mas eu sou muito, muito sincera Eu sou... Deixa eu ver o que eu sou, gente Eu acho que eu sou de bem com a vida E eu tento não ficar muito mal Quando eu tô, assim, muito mal Eu tento guardar pra mim Eu não... Eu tento não passar nas pessoas, sabe? Que eu tô mal Se eu estiver triste Eu guardo só pra mim também Eu não sei se é qualidade Mas... Mas eu tento não passar pras pessoas Que eu tô mal, sabe? Eu quero estar sempre de bem com a vida E eu também sou muito positiva E eu tento ter pensamento só positivo E eu sonho muito alto também Eu tenho sonhos pra quando eu tiver 50 anos Eu sonho muito Eu tenho... Assim, a minha vida toda planejada Se minha vida for do jeito que eu planejo Ela vai ser ótima Mas eu sonho muito Eu tenho muito... Muitos sonhos A próxima Comida favorita Bom... É... Eu tenho muitas comidas favoritas Muito Eu gosto de muita coisa Eu como de tudo Quase tudo Mas... Desde que eu mudei pra cá Eu dei muito valor no arroz e feijão Então, assim... Hoje eu não troco um arroz, feijão e bife Por nada nesse mundo Eu gosto muito Muito Nossa, se eu pudesse Eu acho que eu comia todo dia Mas... Arroz, feijão e bife É... Eu acho que hoje a minha comida favorita Próxima Bebida favorita Antigamente Minha bebida favorita era Coca-Cola Gente, quando eu morava no Brasil A minha água era Coca-Cola Eu não bebia água Bebia só Coca o dia inteiro Só que depois que eu mudei pra cá Eu comecei a beber água E hoje eu bebo água, assim O dia todo E eu quase não bebo Coca-Cola Acho que tem algumas comidas que eu gosto de comer Eu acho que precisa de uma Coca-Cola Mas hoje é muito difícil Acho que já tem alguns... Acho que a última vez que eu bebi Coca-Cola Foi aí no Brasil Que foi em agosto É muito difícil beber Coca-Cola Refrigerante aqui Hoje eu não... Graças a Deus eu não tenho mais esse vício da Coca-Cola Mas voltando à pergunta aqui Uma bebida favorita Eu acho que é suco de maracujá com leite Eu amo suco de maracujá com leite Sou apaixonada Mas tem tempo que eu não bebo Qual o seu time? É engraçado o meu time Porque... Eu torço Ou torcia Eu não sei Se eu torço ou torcia Para o São Paulo Só que eu comecei a torcer para o São Paulo Em... Acho que eu estava no colegial Que eu não torcia para nenhum time E todo mundo me perguntava Para que time você torce? Para que time você torce? Aí eu fui na internet E fiquei vendo alguns times lá Aí eu cheguei para o meu pai E perguntei Acho que eu estava no primeiro colegial Aí eu perguntei para o meu pai Perguntei Pai, o São Paulo é bom? Aí ele falou É Falei Ah, então tá Então eu torço para o São Paulo Aí eu comecei a torcer para o São Paulo Comecei a acompanhar o São Paulo E eu adorava futebol Sempre acompanhava o São Paulo Mas aí eu mudei para cá Então assim Eu comecei a torcer para o São Paulo No primeiro colegial Porque eu inventei esse time E comecei a torcer para ele Só que aí eu comecei Aí eu mudei para cá E eu parei de acompanhar Então hoje eu não falo Que eu torço mais para o São Paulo Porque eu não acompanho ele Eu não sei nem quem é o técnico Eu não sei quem é os jogadores Então Hoje eu acho que eu não tenho um time Que eu torço mais Eu acho que eu torço só para a seleção brasileira mesmo Minha história é longa, né gente? Mas eu tinha que explicar isso Não tem time Tipo de filme que você gosta Eu gosto todos os tipos de filme Eu amo assistir filme Eu gosto de terror Gosto de comédia romântica Comédia Eu amo drama Eu acho que é um dos meus favoritos Drama e suspense Eu gosto muito de filme de drama Suspense Comédia Comédia romântica Terror Tudo Gosto de quase tudo Última pergunta Seu maior sonho Meu maior sonho Eu acho que é Viver com saúde Porque Eu tenho muito medo De ficar doente Eu tenho muito medo De dar trabalho Para as pessoas Então eu acho que um dos meus maiores sonhos É chegar na velhice Sem dar trabalho Para ninguém Sabe? E ser feliz também E minha família Ter saúde E ai Eu tenho muitos sonhos Gente Como eu falei antes Eu tenho planos Para ter Eu sou muito sonhadora Eu sonho muito Eu tenho planos Para tudo Mas eu quero conhecer Muitos lugares Muitos países Como eu falei antes Eu quero ir Tentar morar na China Algum dia Não sei porque a China Mas Quem sabe eu ainda consigo isso Ai gente Eu tenho sonho demais Se eu começar a falar dos meus sonhos A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando Mas Acho que é isso mesmo Eu não sei se deu para vocês me conhecerem um pouco Ou muito Ou não sei Mas eu quero fazer um vídeo De perguntas Que vocês elaboram Porque nada melhor do que vocês Para me fazer perguntas E as perguntas que vocês realmente querem saber Mas eu achei bem interessante essa tag Me conhecendo melhor Espero muito que vocês tenham Me conhecido um pouquinho melhor Tenham gostado da tag Ai eu quero dar as boas-vindas Para os novos inscritos aqui no canal Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos Me deixem nos comentários Que eu respondo todo mundo Eu queria falar uma coisa Porque tem algumas meninas Que eu não estou conseguindo responder O comentário delas aqui no Youtube Eu não sei se é porque vocês não tem o Google Mas eu não sei muito Mas porque o Youtube Ele mudou o sistema de Ah ele mudou o sistema tudo gente Então eu não estou conseguindo responder algumas meninas Então se eu não respondi o seu recado É porque não teve o como Não teve aquela opção lá de reply Para te responder Então eu não sei o que você tem que fazer Porque quando eu tentei responder Apareceu uma mensagem lá De que eu não era autorizada A responder alguma coisa assim Então se eu não respondi o seu Foi porque essa mensagem apareceu Para mim tá Então eu vou ficando por aqui Se você gostou Dê um joinha no vídeo Me siga nas redes sociais Todos os links de onde me encontrar Estarão aqui abaixo desse vídeo E eu vou pedir para vocês me deixarem perguntas Perguntas que vocês querem me fazer Porque aí eu faço um vídeo Só respondendo perguntas Que vocês me perguntaram E um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau